Noite fria não combina muito com bom futebol, será? Vai falar isso aí pro Nilmar. Pois é, Tino, no Beira-Rio lotado, o Internacional de Nilmar acabou com a série de vitórias do São Paulo. 41 mil torcedores ignoram o frio de 12 graus. Inter e São Paulo, por si só, é de esquentar qualquer inverno. As duas equipes já decidiram uma Libertadores da América, mas não é por isso que a partida parece uma decisão. É porque Inter e São Paulo, neste momento, são adversários diretos. E a ordem é não deixar o concorrente disparar. No primeiro grande lance da partida, Nilmar obriga Rogério Senna a fazer um milagre. No segundo, um gol de Dagoberto mal anulado pelo auxiliar Gilson Coutinho. O lance foi absolutamente normal, prejudicado agora o São Paulo. Não houve impedimento no lance. Foi, foi claríssimo. Só ele que não viu. Em seguida, Ângelo chuta, a bola desvia em Richarlison e Nilmar aproveita. 1 a 0. Na disputa por quem chuta mais forte, Jorge Wagner. E Alex deixam tudo igual. E por quem coloca mais a bola na rede, Nilmar garante a vitória colorada. 2 a 0. Acabando com a sequência de três vitórias seguidas do São Paulo. A gente não pode achar que está tudo errado. O Inter é uma equipe forte, jogar aqui é difícil. Nilmar fez o sétimo gol na competição. É o vice-goleador do Brasileirão. A fase está mudando. Cada jogo é uma batalha e claro que a vontade é sempre de ser o melhor. Com o Nilmar em campo, impossível ficar quieto, passar frio. Você me deixa muito! Quem demorou um pouquinho para chegar ao estádio, ligar o rádio ou a televisão, perdeu. Com 22 segundos de jogo, César Prates, do Atlético Mineiro, empurrou o Wellington Paulista. Pênalti. Lúcio Flávio aproveitou. Botafogo 1 a 0. O desvio de cabeça foi um presentão para Triguinho, que fez o segundo. O que fazer com uma bola recuada? Nunca o que fez o goleiro Edson. Um chute horrível. Carlos Alberto ainda ganhou de Marcos e driblou Edson. Desfecho bonito para um início atrapalhado. Toque de categoria de Gil por cobertura. Toque final na goleada. No Rio, Botafogo 4. Galo, na zona do rebaixamento, 0. Um gol em três fases. Ameaçou bater, limpou para a esquerda e acertou um chute cheio de veneno. O homem das cambalhotas, Carlinhos Paraíba. Curitiba 1 e Patinga 0. O placar eletrônico dizia Cruzeiro 0, Goiás 0. Mas só até a cobrança de falta perfeita de Arley. 1 a 0 para o Goiás no Mineirão. E o Cruzeiro caiu para quarto lugar. Para estar entre os melhores do Brasileirão, é preciso ter pontaria? Marquinhos tem. Bola no cantinho. É preciso ter velocidade? Marquinhos tem. Que arrancada para fazer o segundo gol do Vitória. 2 a 0 sobre o Náutica em Salvador. O Vitória é o vice-líder. Um jogo que mereceu ser chamado de clássico. Fluminense e Vasco viveram uma noite de emoções no Maracanã. Nos muitos gols marcados e até num lance que até agora ninguém conseguiu entender como pôde acontecer. Leandro Amaral, atacante do Vasco. Da breve passagem pelo Fluminense, guardou os amigos. Como o técnico Renato Gaúcho. A volta por cima que eu dei no futebol foi graças a ele também. E para mim seria um prazer muito grande voltar a trabalhar com ele. Quem sabe onde que vem, né? De repente ele está de volta com a gente. As palavras de Renato não deixam dúvidas. Ele quer voltar a trabalhar com Leandro Amaral um dia. Mas antes de cuidar do futuro, Vasco e Fluminense precisam tratar do presente. E com urgência. Rondando a zona de rebaixamento, Vasco tomou a iniciativa. E Leandro Amaral conseguiu o que parecia impossível. Edmundo consolou o companheiro. Mas os tricolores não perdoaram. Verdade, é um gol que não pode errar ali, né? Estava sozinho, eu e o gol, o gol livre. A bola acabou pingando ali na hora, pegou no bico da minha futeira, subiu. Mas graças a Deus deu para compensar fazendo um lindo gol no segundo tempo. Fez mesmo. Mas antes, Edmundo já havia marcado primeiro. E aí, Leandro Amaral recebeu a bola no meio do campo. Avançou. E só parou na rede.